O primeiro recurso que o Padre Pio recebeu para construir essa obra gigantesca foi uma moedinha, uma moedinha de ouro e depois vieram mais duas moedinhas de cobre. Olá amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutiérrez e esse é o programa Padre Pio. Hoje nós vamos falar a respeito do segredo do Padre Pio para construir essa coisa fantástica, esse monumento, que é o monumento da confiança, o monumento da piedade, o monumento da oração, como nós vamos ver aqui, é uma coisa impressionante, é da fonte do livro Orando com o Padre Pio de Ellen Dom Bertanzetti e ela escreve o seguinte, Padre Pio não apenas recomendava que as pessoas colocassem toda a sua confiança em Jesus, mas também praticava o que recomendava. Confiou em Jesus, por exemplo, para ajudá-la a construir um hospital enorme e moderno em São Giovanni Rotondo, não sei se ainda é, mas durante muitos anos esse hospital foi referência na Itália, era o hospital mais moderno, assim como aqui em São Paulo tem alguns hospitais que são referência, eu não vou fazer propaganda aqui não, mas lá também, São Giovanni Rotondo, a Casa Solievo de la Soferência era hospital de referência. Bom, eu conheço amigos meus médicos que estudaram lá, inclusive, e fizeram estágio lá. Confiou em Jesus, por exemplo, para ajudá-lo a construir a Bonjali. Como testemunho do amor e da confiança do Padre Pio, a Casa Solievo de la Soferência ainda é um dos melhores hospitais da Itália. Antes de continuar lendo, queria pedir desculpas para vocês, porque o calor aqui em São Paulo está tão tremendo, que eu estou gravando com ar-condicionado, eu espero que o barulho do ar-condicionado não atrapalhe o som, não fique entrando aquele ruidozinho aqui, até porque eu estou resguardado por uma parede, mas, se isso acontecer, me desculpe. Padre Pio queria construir um hospital porque, naquela época, a falta de cuidados médicos adequados causava a morte por doenças infecciosas de centenas de crianças no sul da Itália. Olha só a preocupação dele com doenças infecciosas de crianças. Será que ele não é o santo para quem nós devemos rezar, para nos proteger contra essa pandemia aí? Ele preocupava-se com isso, principalmente protegendo nossas crianças. Aliás, uma das razões também, que eu li numa biografia dele, é que ele disse que, com o final da Primeira Guerra, e com o final das duas guerras, tinha muita gente ferida de guerra, aleijados, um perdeu a perna, etc., e que essas pessoas entraram em uma pobreza muito grande e que ele queria ter um hospital para atender essas pessoas, não só do ponto de vista material, mas também espiritual. Então, daí nasceu essa ideia dele espetacular, espetacular. Eu estive lá, vale a pena, vale a pena. É um dos lugares mais interessantes para se visitar em São Giovanni Rotondo, depois do corpo incorrupto dele, evidentemente. Bom, ele sabia que precisaria confiar em Jesus para conseguir o investimento necessário, se fosse para o projeto virar realidade. A ideia foi ridicularizado por muitos, como Noé. Não é como ele só construir a barca e todo mundo deu risada na cara dele. Mas na hora que chegou o dilúvio, todo mundo queria subir no barco. Bom, a ideia foi ridicularizada por muitos. Alguns disseram que era uma loucura e que o projeto jamais seria bem sucedido. Essa gente não conhecia o padre Pio, não conhecia a fé do padre Pio, a força, a capacidade de intercessão do padre Pio. Se nós não falaria essa bobagem. Como poderia um padre, um pobre frade, construir um hospital em uma costa rochosa, a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar? Eu vou mostrar depois para vocês aqui no final, umas fotos e que aparecem, eu mesmo tirei, quando estive lá. Tem outras cenas do hospital diferente dessa. E tem também a região, para vocês verem o desafio que era construir alguma coisa nessa região. E eu vou recomendar também, vou colocar aqui logo no início da gravação do vídeo, o link no início da descrição do vídeo, um link que me mandou o Mons. Rubens Miralha, lá de Bauru, ele me mandou esse link espetacular com um filme inédito, um documentário da RAI, sobre o hospital. Só que eu não vou passar o próprio vídeo, porque você teria problemas de direitos autorais, etc. Então, nós vamos colocar aqui no link, tá bom? Vale a pena assistir, fenomenal, fenomenal. Bom, então, como poderiam, numa costa rochosa, né, querer construir um hospital? Foggia, a cidade grande mais próxima, ficava a cerca de 40 quilômetros de distância. Sem o sistema ferroviário, sem rodovias modernas, que levassem a São Giovanni Rotondo, todo o material teria que ser criado no próprio local, incluindo as placas de concreto e o mármore artificial. Não havia ligação para água nem para eletricidade, que desse... Não havia ligação para água nem para eletricidade, que desse no local da construção. Então, não tinha luz, não tinha água, não tinha caminhos, não tinha ferrovias. O maior de todos os problemas, entretanto, era o financiamento, quer dizer, além de fazer essa loucura, como diziam os outros, e o dinheiro para isso? Esses obstáculos foram motivos de muitas dúvidas em relação à possibilidade de realização do projeto. Contudo, Padre Pio confiou em Deus, porque Jesus disse, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não se esqueça disso, quando você estiver na hora de uma aprovação, na hora de dizer, ah, que Deus vai me atender, etc, etc, não esqueça disso. O que é impossível para os homens, para Deus não é impossível, é possível tudo. Para Deus tudo é possível. Está em São Mateus 19, 26. Refugiando-se no Sagrado Coração de Jesus, olha aí, minha gente, Refugiando-se no Sagrado Coração de Jesus, Padre Pio confiou o projeto do hospital à Divina Providência. Em janeiro de 1940, Padre Pio, como um ato de fé, doa o único dinheiro que possuía para o projeto. Entregou a dois amigos que iriam ajudá-lo a construir o hospital, uma pequena moeda de ouro que alguém acabara de lhe dar. Então, começou com essa pequena moeda de ouro, que, aliás, depois foi recuperada, está no museu do hospital. Tem uma ala muito bonita do museu, onde tem todas as relíquias do Padre Pio, o cálice que ele celebrava a missa, os paramentos dele, etc. E as tantas sem uma caixinha, assim, uma moedinha de ouro, que foi a primeira moeda que deu origem ao hospital. A Segunda Guerra Mundial adiou o início da construção do hospital. Porém, em 19 de maio de 1947, trabalhadores começaram a plantar a terra, a aplanar a terra, que não era terra, era pedra, é um negócio tremendo. Olha só, ele começou a exerção de mais de 47. Como nós vamos ver, ele inaugurou em 1956. Foram nove anos. Isso é um recorde. É evidente que os anjos trabalharam, que os anjos... Tudo que o Padre Pio pedia para os anjos, eles faziam. Será que eles não puseram a mão ali para adiantar, para escorar, principalmente, essa obra ousada na montanha? Com certeza. Com dinheiro apenas para a etapa inicial, Padre Pio e o Comitê de Construção do Hospital prometeram a si mesmos uma coisa. Não pediriam auxílio financeiro a ninguém. Olha só que coisa impressionante. É uma confiança tremenda. Confiariam em Deus para inspirar as pessoas a fazerem doações ao projeto. Olha só que coisa fantástica. Como serve para nós, hein? A gente confiar nas pessoas, para que as pessoas se inspirem, os que conhecem esse canal, se inspirem a ajudar o Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Porque tudo isso que a gente distribui gratuitamente é graças aos Filhos Protegidos do Padre Pio. que é impressionante. Cada dia aparece mais gente dizendo, eu quero ajudar, ainda que seja com uma moedinha. Bom, a fé inabalável do santo havia contagiado também os membros do comitê que também estavam com essa determinação. milhares de pessoas responderam com doações, mesmo aquelas que tinham pouco a dar. É o que eu sempre digo, o valor, o valor não interessa. O que interessa é o coração, é o valor que vai no coração da pessoa, no estado de espírito da pessoa. Olha só essa história. Uma viúva pobre, deixa eu ver onde é que está. Uma viúva pobre doou uma moedinha de ouro. Padre Pio sabia que, apesar de esse ser um valor muito pequeno, era para a viúva um grande sacrifício e tentou fazer a mulher ficar com o dinheiro. Ele viu que ela era pobrezinha, com lágrimas nos olhos. Olha, pessoal, que coisa linda, hein? E já teve coisa assim no nosso canal, e já teve coisa assim no nosso canal. Com lágrimas nos olhos, ela explicou quanto havia poupado pensando no hospital. Ela disse, eu não compro fósforos, eu acendo fogo na lareira dos meus vizinhos, eu apago minha lamparina muito cedo e às vezes nem assento. Naquele tempo tinha energia elétrica, aquela com lamparinas, né? Olha que economia ela fazia para chegar nessa moedinha. Essa moedinha aqui, ó. Germinou nisso. Imagine qual terá sido o prêmio dessa senhora. Qual terá sido? Se alguém tem alguma dúvida. como Jesus aceitou também as duas moedinhas da pobre, de cobre e da viúva pobre, Padre Pio sabia que essa pobre viúva havia confiado em Deus, dado o seu máximo. As palavras da mulher tocaram o coração do santo e ele aceitou a doação. Ele percebeu que se ele não aceitasse, ela ia fazer mal espiritual para ela. É uma coisa fantástica. Em 5 de maio de 1956, com uma multidão de 15 mil pessoas reunidas para uma missa, céu aberto, na frente do hospital, isso vocês vão ver nesse link do vídeo que está aí, é uma missa espetacular, o Padre Pio rezando a missa Campal, na frente do hospital, Padre Pio inaugurou um novo e impressionante edifício. Então, escreveu um biógrafo, olha que bonito isso aqui, fervor, improvisação, santa inconsequência, uma vontade de aço e uma fé indestrutível. Olha, isso tudo são virtudes que nós precisamos ter, pedir a ele para nos dar isso. Eu vou ler de novo, fervor, improvisação, santa inconsequência, uma vontade de aço e uma fé indestrutível. Esses são os principais ingredientes de uma mistura explosiva que pode mover montanhas e realizar, no ritmo vertiginoso, nove anos, a construção de um monumento à caridade. Com o Padre Pio à frente do projeto, o hospital tornou-se uma realidade que ainda hoje serve os enfermos. Vocês não têm ideia, o Padre Pio, ele gastava mais ou menos uma hora por dia, com essa comissão que cuidava, às vezes até menos, ele fazia uma reunião diária, com tudo que ele tinha para fazer, ele cuidava dos detalhes do hospital, como ele cuidou da cozinha para que a cozinha fosse a melhor possível para produzir os melhores alimentos. Ele comprou também umas terras para plantar os alimentos para que fossem todos os alimentos saudáveis para os doentes. É uma coisa impressionante, é uma obra monumental. Eu vou mostrar aqui para vocês umas fotos aí que eu tirei. essa primeira foto tem aí, vocês estão vendo? Olha, eu tirei lá de longe, eu estava bem longe, para vocês terem uma ideia, lá na montanha, São Giovanni Rotondo, se vocês olharem bem à direita da foto, à esquerda da foto, vocês vão ver uma torrezinha onde tem o convento. E logo ali, quer dizer, portanto, a pessoa vai a pé, tem toda a casa dos soledos da soferência. É fantástico. E ela se mistura meio com o convento, as pessoas vão lá para rezar, as pessoas vão lá, não atrapalha nada, os médicos continuam trabalhando, os doentes sendo atendidos. É um negócio milagroso que acontece lá. Segunda foto aí, é outra foto também, tirada de longe, dá para vocês terem ideia. Olha só a região montanhosa que ele fez. Essa terceira foto, eu tirei de perto, porque tem essa, ela tem essa foto gigantesca do Padre Pio, bem na fachada, devida, bem devida, merecida. E essa última foto, dá para vocês ver o terreno no qual o Padre Pio construiu o hospital. Quer dizer, é pedra, pedra pura, quer dizer, que ele não tinha a menor facilidade para ele construir o hospital. E, no entanto, como é que diz aqui, a fé inquebrantável, uma vontade de aço, fervor, uma fé indestrutível. esses são os principais ingredientes de uma mistura explosiva. Aí a gente vê o papel da oração, o papel da santidade, o que é capaz de um santo fazer. bom, meus amigos, com isso eu termino hoje o nosso vídeo. Lembro vocês de olhar, de assistirem esse vídeo que está no primeiro link da descrição do canal, vocês vão gostar demais. Bom, meus amigos, eu me despeço, deixo vocês agora, a bênção do Padre Pio e a Ave Maria, um por todos, todos por um. salva-me amigos e até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.